Uma rede de apoio, de proteção e de atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência Assim é a Casa da Mulher Brasileira, um local de assistência e até mesmo abrigo que desde a sua inauguração em 2018 já realizou mais de 74 mil atendimentos Todas têm sido vítimas de violência, mas geralmente a mulher só procura os serviços quando ela já não mais aguenta todo esse ciclo de dor Ela já procura o serviço no ápice da violência física Um levantamento feito pelo sistema Atena, desenvolvido pela vice-governadoria do Estado traçou um perfil da mulher que é atendida na casa e mostrou que o maior percentual de atendimento é de mulheres com idade entre 25 e 34 anos 56,61% é solteira 72,2% declaram-se parda 35,5% tem o ensino médio completo E em 33,52% dos casos, essas mulheres não possuem renda Mais de 11 mil moram em Fortaleza e principalmente na Regional 5 E no dia 25 de novembro, dia mundial da não violência contra a mulher A Casa da Mulher Brasileira irá promover um debate online Convidamos todas, todos e todos para junto conosco participar de mais esse evento que com certeza trará grandes contribuições para a nossa luta e para o nosso fortalecimento E é importante destacar que o dia 25 de novembro faz parte de um calendário nacional de lutas que teve início no dia da consciência negra e segue até o dia 10 de dezembro data em que se comemora o dia internacional dos direitos humanos E aí Obrigado.